Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de... Hoje é um dia muito especial, sabe por quê? Porque pessoas e momentos especiais a gente nunca esquece, o seu brilho é único, a sua luz é radiante e ilumina o coração de todas as pessoas que tem o privilégio de te conhecer. Mesmo de longe, receba e sinta o nosso abraço, carregado de amor e saudades. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e especial e que sua luz jamais se apague. Obrigada, Maria. Nós te amamos, feliz aniversário, aflorizei em casa, venha em nome de Ariel, Patrícia e Raelle, lhe desejaram um feliz aniversário, muitos anos de vida. Minha irmã querida, hoje me pegaram foi com uma toalha mais desbotada que eu tenho na vida, mas não tem problema não. O importante é que eu valorizo as coisas novas e as velhas da minha vida. Afinal de contas, se eu não valorizasse as velhas, eu já tinha me jogado às traças. Muito obrigada pelo carinho, sinto muita saudade de te lhe ver. Eu reflito muito sobre os dias que eu podia estar sempre com você. Eu ia muito na sua casa, mas eu devia ter ido muito mais. Mas a vida não tem, nem todo mundo, como é que se diz, é que nem o profeta, né? Que sabe o dia de amanhã. Nem todos têm esse dom, mas por isso, por nós não ter, nós devia cuidar mais de visitar mais uns aos outros. Igual nós estamos aqui, eu acho que a gente está se visitando um pouco, mas o meu amor é bastante por todos. Beijo, Deus abençoa. Pessoa, foi dois vídeos. Olha como eu estou linda, gente. Estou parecendo uma garota, não estou? Uma menininha de sete aninhos, olha. Assim, homem pega. Eu quero viver a vida. Eu não sei o resto, mas... Flores, para nós, flores, para a família, eu ofereço a vocês também. A minha filha Ariel, a minha filha Rogélia, meu netinho Antony, minha netinha Raeli, minha princesa, avó. As princesas de avó, carcelos de avó. Isso é muito chato. Isso é uma parte amarga da vida. Mas a gente está lá, avó, estou bem. Papai do céu está cuidando de nós. Viu, avó? Ninguém é obrigado a morar na mesma cidade para se amar, não, vovózinha linda. Que Deus abençoe todos nós. Muito obrigada, minhas irmãs queridas, minhas sobrinhas do meu coração. Caramba, como é gostoso viver com vocês. Deus abençoe, ilumine todos nós, dando saúde e paz. Vida longa para nós se abraçar muito, contar muita história, rir muito juntos. É isso que eu desejo para nós todos, meus amores. Ah, é eu que estou de parabéns? É nada. Todos vocês estão de parabéns por serem os grandes amores da minha vida. Beijo, bom dia, tudo de bom na vida de nós todos. E o que eu também quero agradecer, eu já agradeci o rei da glória hoje de manhã, né? Na minha cama já agradeci. Recebi os parabéns de Rogério e de Ariel. Me acordaram, gente, eles chegaram, meu coração ficou... Eu pensei até que meu coração estava devagar, mas tá bom. Chegaram, bamba, cantando parabéns para mim de manhã, me acordaram. Foi muito gostoso, quero agradecer a eles pelo carinho. De conviver com uma pessoa chatinha, mas que ama demais toda a família. Que, às vezes, minha chatice é por amor, não é por maldade. E também o rei da glória, né? Porque sem o rei da glória eu não teria força, não teria coragem, não teria essa desenvoltura para falar de mim, para falar dos meus 52 anos de muita graciosidade, felicidade, gratidão, amor. É claro que em todos esses anos teve os dias difíceis como era na vida de todo mundo, né, gente? Mas é gratidão. Visitem o meu canal, hashtag EstiloLalu, vale do sossego, vida verde, Lalufest, Lalucast, Lalu tudo. E Lalu feliz, hoje é aniversário de Lalu, gente. Uma velhinha feliz, parabéns para mim. Ah, eu não poderia deixar de passar por aqui, já que eu estou me sentindo a youtuber, eu não posso ter vergonha de parabenizar a mim, né, pessoal, também. Assim como eu gosto de parabenizar meus amigos, meus familiares, não custa nada a gente se amar. Isso se chama amor próprio, não é exibimento, não tenha vergonha de louvar a sua vida. Hoje eu já orei, já agradeci a Deus por todos esses anos vividos. Para mim foi muita luta, mas também foi muitas felicidades. E agradecer a minha família, né, meu marido, minhas irmãs, a toda minha família e os meus amigos que contribuem para a minha felicidade, para meus dias bons. Abençoa, Pato, muito obrigada pelas palavras. Deus ilumina teu caminho, tua vida, a vida de meu filho, da tua filhinha, minha netinha linda. E muito obrigada pelo carinho, pelos vídeos, pelas flores, por vocês existirem na minha vida. Que Deus abençoe todos vocês, ó. Obrigada a todos. Meu neto também já me jogou na cama, já falou aquela pileira, já deu aquela gargalhada junto com o Anthony, como é gostoso. É muito bom. Galega, Deus te abençoe. Obrigada a Genilso também que mandou o áudio no privado. Muito lindo. Muito legal. Gostei também, vou agradecer a ele aqui também. Gratidão, né, gente? Gratidão. Deixa eu cuidar que eu já estou muito só fazendo vídeo. e não fiz nada. Não? Muda a rotina, né? Obrigada, meu amor. Até chorei, meu filho, com minhas florzinhas lindas. Deus te ilumine, Deus te abençoe. Deus abençoe tua vida. Que tu conquiste todas as coisas boas que tu sonha. Que Deus te dê muita saúde, vida longa e coisas boas na tua vida. Grandes realizações. Muito obrigada. Parabéns, vai pra você. Ó, cantando parabéns pra vovó. Fala, parabéns, vovó. Parabéns, vovó. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Joga beijo pra vovó. Fala, vovó, Lalu. Lalu. Apaga a velhinha pra ela, apaga. Apaga. Apaga, assopra. Bora. Assopra. Um, dois, três e... Tchau. Ei, apagou. Oi, Raelle. Que gostoso. Hoje o vovó queria tá aí pra comer esse bolinho mais de você. Meu dedo chão. Que bolho lindo. Que menina linda de vovó é essa, Deus? Obrigada, vovó, cantando parabéns com um monte de brilho. Que velhinha linda. Deus abençoe, meu amor. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, meus amores. Que coisa linda. A vovó queria tá aí pra vovó pegar você no colo e passear com você, fazer vlog passeando por aí com você. E vovó vai, em nome de Jesus, vovó vai fazer muitos vlogs com você, meu amor. Como é gostoso ter os vídeos pra gente se divertir assim, vendo, né? Que bonitinha apagando essa velha, vovó, essa impaciência. Quando vovó vir o final, que é mais legal ainda, essa menininha apagando essa velha, vovózinha. Fala. Verdade, vovó. É por nada. Por nada. Vovó. Vovó. Faz um coração agora, faz. Fala, tô aqui. Que flor linda que você e o papai e a mamãe mandou pra vovó. Ó, a vovó tá feliz, viu? Deus abençoe. Muito obrigada pelas flores lindas. Olha que linda.